Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 pro canal, meus queridos. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, vocês pediram pra gente arrumar um outro candidato de peso pra Veneno, né, mano? Quem não viu o último racha da Veneno vs Centenário aqui no canal, eu vou estar deixando um card aqui em cima, vai estar aparecendo aqui em cima nesse exato momento, beleza? Tem gente que tava me chamando de mendigo soft, né, porque eu tava com uma barba muito gigante, tava, né, já tava meio não sei o que. Pois é, mano, quem tava me chamando de mendigo soft aí, mendigo soft, agora eu tô aí de barbinha feita, tá ligado? Tô com a carequinha lustrada e hoje eu falei, ah, mano, não vou, não vou usar boné não, que hoje eu vou fazer o vídeo sem boné pra vocês verem o lustre da careca, como é que tá da hora, tá? Mas isso também é o caso, hoje, mano, nós temos um candidato de peso aqui pra Veneno do nosso amigo Mutanteira, manda um salve aí, Mutante. Salve aí, salve todo mundo aí, vamos que vamos de Lamborghini e Veneno, tiozão, tô preparado, vamos ver se tá páreo pra mim hoje, hein? É, moleque, mano, quem não sabe, a Veneno já andou aqui pelo canal, tá ligado? Já pegou um dos melhores carros que eu tinha, que era centenário, mano, foi um racha histórico, se você quer conferir quem foi que ganhou, corre lá no vídeo, vai tá aparecendo no card aí. E, manos, hoje a gente trouxe um Corvette aqui com o setup do ET Bilu, né, tá um Mutante. Tá difícil esse Corvette, hein? É, fi, com o setup do ET Bilu, eu falei assim, Mutante, esse aqui é um candidato de peso pra Veneno, ele falou, é mesmo, Mike? Falei, é, então nós vamos ver no vídeo, beleza? Mano, já deixa aquele like, olha aí pra você ver como é que ele tá, ele tá até com, ele tá com o que aqui, mano? Um design das estrelas, né, mano? Pra simbolizar o OVNI, é, pra simbolizar o OVNI que futucou nele, né, o Mutante. É isso aí, é isso aí. É, isso aí, manos, então sem mais delongas, vambora pro rolê, tá ligado? Já falei da carequinha, já falei de tudo, o canal do Mutante tá na descrição, se você não conhece, passa lá, mano, corre lá, vai tá aqui na descrição, mano. Não fala que veio pelo carequinha, que ele tá ligado, que é eu mesmo, tá ligado? Então vambora, mano, partiu pro rolê, Mutanteira? Bora, tiozão, vamo que vamo. Se liga no ronco, ó, ó. Meu Deus, moleque é o Backfire. Só os Backfire, tiozão. Mano, cês tá ligado que o Corvetão aqui é cabuloso, né? Esse aqui tá de V30, tiozão, V30. O ET Bilu mexeu e falou assim, toma, Microsoft, esse aí é teu, tá? Esse aí é pra passar o cerona veneno. Não é não, Mutanteira? É, mano, vamo ver se vai passar o cerona veneno, hein, tiozão. Ó, de quarta foi só R$3,70. Meu Deus do céu. De quarta, ó. Tá dando muito. De quinta já foi R$400. Nossa senhora. É, o bicho tá um ET Bilu do caramba, rapaz. O trem tá já Bilu. Quero ver na reta, hein, quero ver na reta, hein. Na reta o bicho tá demais. Galerinha, vai ser aquele estilo, três, é, é uma ida, uma voltando, um melhor de três, tá ligado? Se não der na melhor de três, nós faz ré, se de ré também não dá, a gente vai pro aeroporto. Se do aeroporto não der, a gente mete bomba nos dois e tamo junto, né? Não, Mutante. Dá aquele jeito, mano. Vamo ver de qualquer jeito quem ganha hoje. Hoje vai sair o vencedor aí. É isso aí, mano, cê tá médio aqui pra mim, hein, Mutante. Cê tá difícil, tiozão. Cê tá difícil. Cê é louco. O ET Bilu já mandou a fita pra cê, já se falou. Tá impossible, impossible. Tá impossible. Eita, nóis, hein, mano. Impossible é cabuloso. É, mano. E o racha é de dia, galera. O racha é... O sol aqui... Imagina que o sol é minha careca que tá luminando aqui do lado, tá ligado? E vamo... E vamo que vamo. Vambora. É agora, hein, Mutanteira. Eita, mano. Bora, tiozão. Teste pra cardíaco. Novo candidato pra veneno, galera. E aí? Deixe as suas apostas. Hashtag Corvette, hashtag veneno. Show de bola, Mutante? Bora, bora. Vambora. 1, 2, 3. Eita, mano. Vem que eu tô quente, tiozão. Vem que eu tô quente de veneno. Vambora. Eu já senti uma leve distância entre nós. Ai. Tá do lado. Tá do lado. Tá do lado. Deu uma tocada. O ET Bilu aqui, meu filho, bagunçou e falou assim, eu vou botar os carros tudo na frente da veneno agora pra você. E tá colocando mesmo. Olha o tanto de carro. Vambora. Partiu. Nossa. Mano, 435 fincada aqui, tiozão. E você? Eu tô passando. 37. 37. Ai, tá do lado. Você é louco, mano. Eu vou pra lateral aqui. Você é louco. Mano do céu, olha. Meu Deus do céu. 435 aqui, velho. Também. Pregado. Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, mano. E essa não encostou em ninguém, velho. Nossa senhora. É, mano. Essa que o Corvetão levou, hein. ET Bilu levou aí, tiozão. ET Bilu 1. Veneno 0. Tá dando muito. Você é louco, mano. Não, mano. O Corvetão tá bagunçado, hein, mutanteira. Meu Deus. Tá bagunçado. Tá demais, mano. Nossa. Eu não tava nem respirando mais ali. Eu passando por todos os carros por fora. Nossa. Nossa senhora. Eu levei ali, mano. Porque eu atrasei a primeira um segundinho. Na hora que eu atrasei ela um segundo, eu falei, se cortar, ele vai levar. Tá ligado? E eu não cortou. Na hora que não cortou, mano, deu bom pra mim. Aí eu falei, vambora. É agora, hein, galera. Vambora. A primeira foi minha, mano. O Corvetão me apresentou. Bora, bora o Veneno. Vambora. Um. Dois. Três. Vambora. Nossa, o carro tá muito rápido. É louco. Ai, deixei cortar, mas vambora. Agora é embora. Nossa, eu cortei sem querer, galera. Vambora. Agora é tentar correr até o prejuízo do VAC. Tá aqui, tiozão. Meu Deus do céu. Vambora. Você é louco. Ai, ai, ai. Olha o trânsito. Olha o trânsito aí. Tô na bota, fi. Dá veneno. O VAC aqui é indecente. Ai, joguei sexta. Não pode. Sexta aqui tá morta. É só quinta. Só quinta, tiozão. Você tá na bota, hein. Você tá... Nossa senhora. Trânsito e trânsito e trânsito e trânsito e trânsito. Eu tô no vaco, tiozão. Ó. Ai. Lameando. Eu tô só no vaco aqui. Não tem como passar. Ai, não passa não. Agora. Ai. Nossa, tô passando no meio dos... Ai. Ai. Meu Deus do céu. Nossa, mano. É agora. Uh. É agora. Uh. É agora. Eu levei. Eu levei ninguém. Nossa, mano. Mano. Essa eu levei. É. Tá um racha top, hein, mano. Tá um racha top. É agora, galera. É agora é a nega. Agora não vai ter muito o que fazer, não, Mutandena. Você é louco. Você é louco. Quem sair melhor vai levar pra... Praticamente. É. Quem sair melhor vai embora pra casa com... Com troféu. Será que a Veneno leva de novo, galera? Será que vamos ter um novo campeão no ET Bilu? No ET Bilu? Sei não. Não, eu acho, mano. Eu acho que se a Veneno cadenciar essa aqui direitinha, ela leva, hein, mano. Eu... Nossa. O ET Bilu aqui tem que ajudar muito pra gente levar essa daqui. Vambora, vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Dois. Três. Ó. Trocar a marcha errada. Quem trocar a marcha errada, perde. É. E eu já... E eu já baguncei a segunda ali. Mas vambora. Ainda bem. Nossa senhora. Ah, vai embora, vai embora, vai embora. Pô, ET Bilu, juro. Eu posso bater. É, se ralar aí já era. Vambora. Vem que vem, ET Bilu. Vem que vem. ET Bilu tá... Tá enviado, tiozó. Nossa senhora. Caramba, que racha bonita, hein. Na moral, na moral, mano. Tá bonito demais, cê é louco. Mano, eu tô dando 443 no seu vácuo. Tu tem noção? Nossa. 35 aqui travou. Eu também tava no 35. Nossa senhora. Eu passei vazado aqui na van, mano. Ai. Ai. Tô do seu lado. 435 também. Ai. Não tem como eu pegar vácuo nessa monte de van que tá aqui, tá ligado? Só eu dou de carro. Hã? Ai. Quase que eu bati. Ah. Ah. Vem, veneno. Veneno, veneno, veneno. Foi veneno, galera. De novo. Não tem muito o que fazer, né, mutandeira? A veneno... Não dá, né? Não dá. Ó, galera. O problema é que juntou duas coisas. Um mutante que anda pra dedéu e um carro que é violento. Tá ligado? Então vai ser difícil desbancar. Eu montei o corvetão pra desbancar veneno. O corvetão chegou a ameaçar, né, mutante? Chegou, né? Chegou, chegou. Chegou. Quase que se leva. É por centésimos de segundos. Centésimos de segundos, tá ligado? Chegou a ameaçar. Bem ameaçado, né, mutante? Deu medo, não deu? Deu medo. Tô tremendo aqui. Eu não sabia que eu ia ganhar, cara. Não tem como saber. É difícil, mano. Inacreditável. É difícil. Foi umas rabiadinhas ali, mano, que deixou a gente pra trás. Mas a mutanteira também mereceu, viu, galera? Mano, não se esquece de colar lá no canal do Mutante e falar assim, mano, você e essa veneno tá demais na conta. Vamos ter que arrumar um carro pra desbancar essa veneno, galera. Eu tô aceitando sugestões. Vocês podem colocar sugestões aqui nos comentários, beleza? Deixa sugestões aqui nos comentários de que carro a gente pega pra bater essa veneno, beleza? Lembrando que o Zóio já tem uma aventador, que ele vai tentar bater essa veneno. O Gali já tem uma FXXK também, né, ô mutante? Tem, tem sim. Que tá tentando também. Eu já é o segundo carro, entendeu? Então, mano, a gente vai ter que ver aí que carro que a gente vai poder comprar. Se o próximo aí... Olha, já pensei em um aqui, hein, mutante? Fala aí, fala aí. Um GTR. Nossa senhora. O que que tu acha? Será? Ah, mano. Será? Se o Corvette não deu conta, eu acho que o GTR dá. Pode ser que dá sim, pode ser. Pode ser que dá. Galera, o que que vocês acham de eu botar um GTR contra essa veneno? Deixa nos comentários, beleza? Não se esquece de ir lá no canal do Mutante. Se você não for lá no canal do Mutante, mano, a veneno não vem aqui pra gente ver que rachinha top. Então vai lá, né, não, mutanteira? Corre lá. É isso aí, galera. Corre lá, mano. Pra fortalecer o Mutanteira, pro Mutanteira tá sempre aqui trazendo a veneno pra nós, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui, Corvetão e a veneno, chavosidade no Mutanteira. Tamo junto? É nóis! Tamo junto. Manda um salve aí, mutante. Salve, galera. Valeu pelo vídeo aí, Michael. Mostra, foi demais. Gostei muito. Um abraço pra todo mundo. É nóis. Falou! Tchau, tchau.